O X1 que você pode de fato escolher, tá? Vamos para as curiosidades. A lore da história é a seguinte, esse é o cara aí, é o Faribrand. Ele é um demônio muito, muito poderoso, que conseguiu capturar, obter as crests, as demons crests. Eu gosto de chamar de runas do capeta, runa do capiroto. Aí me falem aí se o som do Ladino dos Mares aí tá bom. E aí ele conseguiu três ou quatro crests, ele tava quase reunindo todas, faltava acho que só a runa do paraíso. E um tal de Phalanx pegou... Ai, caramba, abaixa a cabeça aí, ô dragão. E jogou o Faribrand nesse coliseu, que é onde tá esse dragãozão aqui. E o Faribrand tomou aí um puta de um sapeque Yaya. Caramba, mano. Vai, abaixa a cabeça. Caramba, mano. O cara fazia, ele ficava voando no lugar certinho, que o bicho baixava a cabeça toda vez e ele conseguia dar o tiro, ó. E eu já não consigo. É, bagulho de speedrun é foda, né? E aí o que aconteceu é que o Faribrand meio que tomou um sapeque Yaya desse dragão aí. E aí o dragão também tomou um sapeque Yaya dele. E acabou que eu fui roubado, né? Ladrão! Então, o Phalanx lá roubou as Demon's Crash, né? As runas do capeta do Faribrand. E aí a gente ficou fraquinho, de novo. Né? Diz que essas runas aí, essas Crashs, elas apareceram no mundo dos demônios. E teve uma puta guerra civil e o Faribrand conseguiu a maior parte delas. Então o jogo é basicamente anda e atira, igual a Mega Man. Então por isso que algumas pessoas classificam ele como jogo de aventura de tiro, como se fosse Mega Man. Por outro lado, ele é um péssimo Mega Man. Porque ele não te dá muita escolha do que você tem que fazer. Você tem que seguir um puta de um roteiro certinho, pra você não ficar tomando na jabiraca toda hora. Então, vocês vão ver que eu vou... Eita nóis. Que eu vou usar aqui um... Um roteirozinho aqui que eu vou tentar seguir. Eu já salvei esse jogo, mas eu nunca salvei ele sem save game. Sem save state. Legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Porque pra mim ele era muito difícil. Mas aí hoje eu descubro por que ele é tão difícil. Ele é difícil porque é assim. Igual a Mega Man, você tem os poderes das Crashs e os poderes do Faribrande que te auxiliam. Então se você usar um bagulho no boss errado, você vai ter muita dificuldade. Não é pouca dificuldade, você vai ter muita dificuldade. E se você for pra um boss no tempo errado, você também vai ter muita dificuldade. Teve um boss aqui, que ele é praticamente na primeira ou segunda tela. Deixa eu só ver se eu não esqueci de fazer nada. E eu vou precisar dessas moedas. Deixa eu só ver. Beleza. Acho que não. Acho que é só na segunda parte. Já peguei o primeiro pergaminho. E como o Fox pediu esse jogo, ele quer que eu faça o salvamento secreto. Eu necessito pegar todas as coisas. Então vamos esperar que eu não esqueça de fazer nada. Ele já não fez o que ele deveria fazer, né? Acho que ele vai descer. Vai descer, vai descer. Aí, ó. Beleza. Mas, basicamente, os boss que eu tinha a maior dificuldade, é só você usar meshing. Na maior parte das lutas, dá pra você usar meshing. Meshing é a técnica de ficar apertando... Colar na cara do boss e ficar apertando o botão que nem um retardado. E isso ajuda. E como eu já vi o cara fazendo speedrun, vai ser mais fácil. Beleza. Muito obrigado pela sua inscrição, meu querido. Por favor, manifeste-se aí. Membro 88. Muito obrigado pela sua inscrição, membro 88. Muito bom ter você aqui. Vamos assistir aí um Demon's Crash. Vou tentar fazer aí o final secreto. Tem um último boss pra fazer, que seria o Dark Demon. Ô, valeu, membro 88. Se puder divulgar aí pra mais pessoas boazinhas que nem você, eu fico muito feliz, cara. Porque fazer sucesso por aqui é meio complicado. Mas muito obrigado aí pela sua inscrição, cara. O boss secreto que tem nesse jogo, que você joga com o Ultimate Gargoyle, né? Que fala... Ai, quase que eu caio. A runa dos céus, ou a runa do paraíso, é a única runa que eu não... Que você não pega no jogo normal. Aí os caras fizeram um boss secreto pra você poder utilizá-la pra saber como que é. Ela junta todos os poderes de todas as gárgulas. E isso é muito bom. Só que eu achei meio paia pelo seguinte. O salvamento secreto que você faz, e o salvamento secreto que você faz depois de matar o Dark Demon, então antes do Dark Demon e pós Dark Demon, é o mesmo. A única coisa que muda é que ao invés do Faribrand estar com a... Com a... A shape normal dele, que seria o salvamento depois do Phalanx, da última forma do Phalanx, ele tá como o Ultimate Gargoyle. Só isso, mas o salvamento é exatamente a mesma coisa. Então eu achei muito ruim, muito chato isso. Muito chato mesmo, porque poderia ser melhor... Ali foi Damage Boost mesmo, tá? Só pra ele me jogar pra trás com altura. Aqui eu pego um negócio pra recuperar a vida, e a gente vai pro primeiro boss, que é o Arpia. Eu tenho três ou quatro encontros com eles, então... Eu preciso ter atenção agora, porque tem uma boa chance de morrer aqui, viu? Errou! 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 Isso aqui vai ser até zerável, galera. Então... Me desejem sorte aí, Blazer e NG pra mim. Eu vi as técnicas que o Speedrun usa pro meu... Ai, meu pai... Pra minha tristeza, o cara que... Um dos caras que é um dos melhores em Speedrun desse jogo... Olha lá, o Phalanx já... Ou Phalanx não, o Arpia já tá me dando um cacete aqui já. É o LeHulk, que é o mesmo cara que tem Speedrun de Goof Troop, que é o WR de Goof Troop. Então eu fiquei, tipo, filho da mãe. O cara joga tudo, mano. Ah, não! E aí, Cláudio? Valeu! Nem sei o que foi isso, mas obrigado. Não é Capiroto, Dona Chile. É Gargola. Ah, mas pra quem é crente, Gargola e Capiroto é a mesma coisa, Cláudio. Não esquenta a cabeça, não. Mas, assim, eu tenho uma teoria muito boa, que é o seguinte. Por que que os jogos antigos, eles usavam demônios, monstros e coisas capirotescas? Porque é muito melhor, entendeu? Ninguém quer um jogo... Opa, muito obrigado pela sua inscrição, meu querido. Por favor, manifeste-se no chat, porque o... Eu não consigo ver seu nome, a tela que eu tô jogando aqui tá por cima do... Streamlabs, então, por favor, dá um salve aí no chat. Agora eu tenho que ir pra cidade. Então, beleza. É aqui do lado. Qual que era o botão pra ele pousar? Meu Deus do céu. É Start to Place. Muito obrigado, Start to Place. Valeu mesmo. Sempre bom ter gente nova por aí. Fala, membro 38, qual que é a fita? Ah, agora a gente pegou a runa da terra. Então, agora a gente consegue dar uns dashes maneiros por aqui. É... Daniel. Tá certo. Quem é Daniel? Start to Play ou você chama Daniel? Não entendi. Rubinho Barrichello? Então, eu tenho uma seguinte teoria, cara. Que, tipo, é muito melhor você ter um jogo com demônios, porque aí você vai matar demônios. Entendeu? Você não vai matar pessoas, por exemplo. Então, por isso que eu acredito que esses games antigos, eles colocavam muito esses bagunhos de capiroto e escambau. Já pra não ter esse tipo de problema, entendeu? Que é o problema, por exemplo, que o Doom e o Wolfenstein tiveram. Né? Deixa eu só ver se eu tô fazendo tudo certo. Beleza. Vamos indo, se encaminhando aí pro segundo boss. Que aqui... Muito obrigado aí pela galera nova que tá chegando. Sempre bom ter gente prestigiando aí meu trabalho. Tem gente aí, ó. Temos novos espectadores. Vou colar no chat aqui, rapidamente, o link do canal novo aí, do YouTube. E no canal novo vocês encontram aí o... O link pro canal antigo, né? O que eu já tenho. Tem vídeos aí de jogos. E tem... Um quadro que eu faço aí que chama Bodão Explica, que agora vai ser o Desvendando Games. Ah, meu pai... Ah, legal. Ah, dane-se, não quero mais esse vaso. Já perdi a paciência, já. E lá eu explico coisas de mitologia, curiosidade dos games e tudo isso daí. E é muito legal. Então, se vocês puderem dar uma força lá também, eu super agradeço aí. Se não, tudo bem. É só se vocês quiserem, tá, gente? A gente mendiga like e inscrito aqui, mas é porque não tem jeito mesmo. Beleza. O cara pula isso aqui como se não fosse droga nenhuma. Ó lá. Ó, eu morrendo? Maravilha. Primeira morte, hein? Eu devia fazer assim, ó. Cada morte que eu tenho, eu faço 10 polichinelo, mano. Eu ia ficar magrinho, rapidinho. Mas eu gastei muita vida aqui embaixo. Eu não devia ter gastado toda essa vida aqui embaixo. Esse jogo, ele não é fácil. E voltando à parte das curiosidades, ele é uma coisa que quase ninguém... Pelo menos eu não sabia, eu acho. Quase ninguém sabe. Ele é de uma série que é da mesma série do Ghosts and Goblins. Ou Ghosts and Ghosts. Que é do Cavaleiro Arthur. Vou tentar dar um damage boost aqui. Então, Ghouls and Goblins e Demons Crash são da mesma família, por assim dizer. Sai, demônio. O problema é que no começo aqui tudo dá muito dano. Meu Deus do céu. E ainda nem acabou. Putz. O cara faz os pulos aqui, mano. Parece tão fácil. E não é. Mas na moral, eu não vou fazer que nem ele não. Eu vou acendendo as tochas. Porque é muito mais fácil. Dá pra ir só no sapatinho aqui. O bom de eu ter pego essa rota aí de speedrun é que eu vou fazer o mínimo de... Eu vou fazer o mínimo de... Backtrack. Isso é muito bom. Quanto menos Backtrack tiver no jogo, é ótimo. Uma coisa, ó. Por exemplo, ó. Por que que ele é um Mega Man ruim? Uma coisa que eles podiam ter colocado que tem no Mega Man. E que faz toda a diferença. É você poder trocar as Crashs, por exemplo. Com os botões superiores. Entendeu? Isso já tem no... Já tinha no Mega Man quando ele foi lançado. E, tipo, mano. Faz mó diferença, cara. Mas legal. Pelo menos esse fantasma não vem me encher a porcaria do saco. Sai, demônio. Beleza. Outra coisa que eu não sabia. Essa runa do... Essa crest do... Do... Da Terra. Ela é muito boa, cara. Ela... Surupia, assim, a energia da maior parte dos chefes. O que que tem aqui? Ah, aqui tem vida. Sempre bom. Não. Ah, legal. Eu já tomei um dano ali legalzinho já, né? Ué, pula! Pula, desgraçado! Pula! Eleva seu corpo... Ah, legal. Eu vou morrer aqui. Eleva seu corpo do chão. Ah, que legal. Por isso que eu não queria jogar esse game, tá vendo? Ainda bem que tem... Retry aqui, né? Eu fui burro? Fui burro. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Eu ser eu e eu ser burro é a mesma coisa, né? Burro! Eu espero que eu consiga matar esse bicho com certa facilidade, viu? O cara faz parecer muito fácil. Olha esse lag, mano. É, então, né, Shirley? Faz parte, né, mano? Esse lag não é do... Do Ladino dos Mares, não, tá? Do programa aqui, não. É do jogo mesmo, tá? Só pra... Só pra constar. O problema dos jogos da Capcom é que eles têm muito lag, mano. Bom, agora esse boss do Capiroto, ele vai ficar jogando esses olhos de arrombado aqui em mim. E eu preciso acertar ele sem deixar que ele faça isso. E me cerque. Ai. Ainda bem que ele foi complacente aí comigo e voltou pra um lado que eu não... Pra não me acertar. Olha que inferno, velho. E aí ele volta ali pra remela ali, né? Volta a ser um olho remelento. Ah! Isso porque, tipo assim, né? Essa runa dá determinado dano bom até, viu? É só a mira que tá deixando a desejar mesmo. Ai, vida. Ótimo, vida. Vida é sempre bom. Vai, olho. Cadê você? Isso. Beleza. Mais uma vidinha. Último olho. Olha lá, tá vendo? É a mira. É o cara que tá por trás do controle que é ruim mesmo. Beleza. Agora é o zoião. É o zoi de lua. Bom, teoricamente agora é só eu usar a damage boost pra poder matar esse safado. Porque a runa da terra, teoricamente, já dá conta. E deu mesmo, ó. Parabéns pra mim. Beleza. Beleza. Tá. Eu acho que eu peguei tudo que eu tinha que pegar aqui. Agora é só cair aqui dentro. E pegar o... É, era pra ter pego o negócio ali. Pra ter entrado ali, mas tá bom. Que economizaria um tempinho. Mas como nós não estamos fazendo o speedrun, né? Tá tranquilo. E aí? Como que tá indo? Tchau. 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 Tchau.